Bora galera do canal Pega de Boa e Vaquejada Fazendo mais uma jornada aqui hoje Em destino acertando em Pernambuco Na fazenda Nossa Senhora Aparecida Onde vai ter 15 boi correndo amanhã Na organização do nosso amigo Ganchinho e Lidiane E hoje é sábado e a gente tá saindo daqui de casa Hoje é dia 17, né? E a gente tá saindo daqui de Caruaru Em destino acertando em Pernambuco E onde a gente for passando aí nos lugares A gente vai fazendo a filmagem aí pra vocês E até a gente chegar lá amanhã E filmar todas as nossas corridas famosas, galera Valeu! E aí E aí E aí E aí Vamos lá. É isso aí, galera, do canal Pega do Boi Vaquejado. Passando aqui em São Caetano. Aqui em Ano também tem muito vaqueiro aí. Quero deixar aqui um abraço para todos eles aí, vaqueirama aí. São Caetano aí, Pernambuco. Vaqueirama da Fazenda Carrocouro. Turma de Bilunga aí. E a todos aí. Se eu for falar o nome da vaqueirama toda aí, o vídeo vai ficar cumprido. Quero deixar um abraço aí para todos nós, vaqueirama em São Caetano aí. É isso aí, galera. Agora passando aqui em São Caetano. Também tem muito vaqueiro aqui. Vamos lá sair para a vaqueira para dar fazenda. Da do bravo. Da... Da fazenda Cabaré. Da fazenda Reméu. Da fazenda Laje do Bade. Galera aqui também dá a choupada do vaqueiro aí. É isso. É isso aí. Nossa amiga Silvaldo também. E a todos aí, galera. Passando de cacau em bosta. É isso aí, galera. Passando aqui também em Belo Jardim. Esqueci de falar aí para vocês aí. Também mandei só um abraço para os vaqueiros. Mas não só os vaqueiros assistem nossos vídeos. As pessoas também que gostam da cultura assistem. E também quero mandar um abraço para todos vocês também. E é isso aí. Aqui no Belo Jardim tem uma galera aí. O vaqueiro é uma também gente boa. Não vou conseguir falar o nome de todos agora. Mas... Falar o nome da galera da fazenda em Umas. É... Vaqueiro Lone. Vaqueiro Renato. E aqui, galera. Onde foi feito o... O vaqueiro Doca, né? Que fez aquele áudio que está bem famoso aí nos grupos de WhatsApp. E até aquele menino, se eu não me engano, acho que é de Alagoas. Que fez um vídeo. É... Não sei. Esqueci o nome dele. Só sei que é alguma coisa da Pucas Mugangas. Que fala... Ô, Toca. Já vim do carro dessas marcas. É isso aí, galera. Aconteceu aqui em Belo Jardim. Essa história. É isso aí. Quero mandar um abraço aí para todos nós. Viremos aqui de Belo Jardim. Para todos os pessoal aí que assistem a gente aí. Aqui de Belo Jardim também. Um abraço para todos aí. E aí, galera. Está chovendo muito aqui na BR-262. Tira a frente e passa aí. Graças a Deus. Está verde e chovendo muito aí. É isso aí, galera. E aí, galera. Passando aqui em Pesqueiro, Pesqueiro, Pernambuco, é isso aí. Um abraço aí para toda a galera de Pesqueiro, toda a Laqueirama. Toda a galera que assiste o nosso canal aí. Aqui também tem um torneio aqui. Um torneio arrochado aqui todo ano também. Tem a Laqueirama de Sergipe, a Laqueirama de todo canto aqui da região. Também. Um torneio bom aí. Esqueci só o nome do... Parece, se eu não me engano, acho que é nas aldeias. Esqueci o nome do organizador. Mas é um torneio bom aqui também. Não sei se esse ano vai ter. A gente vai esperar aí para ver. Se tiver esse ano, se você tiver. A gente vai arrecatar a vinha. A gente vai arrecatar a vinha. É isso aí, galera. Passando aqui no Mimoso. É isso aí. Aqui também tem vaqueiro. E assim, o que eu mais tenho intimidade com ele também é o Vaqueiro Ramon. Aí... Um abraço aí para a Vinha Amor. Para a galera aí gerar... Um limudo. A gente vai subir a senha ali agora do limudo. E chegar em Arco Verde, galera. Bora, galera do canal Pega do Boi Vaquejado. Estamos aqui em Arco Verde. Não é isso? Terra de muitos vaqueiros aqui também. É isso aí. Terra do nosso amigo Vitor aí, Pega do Boi no Mato. Nossa amiga Ademar aí. É... De Cleito Vaqueiro. É isso? Parque Tamboril. E... Dos Didi aí. Didi Vaqueiro. Didi da Vaquejada. E muita vaqueira Maria Alcidim. Vaqueira Bel aí. E os seus filhos aí também. É isso aí, Arco Verde, galera. É o palco. E amanhã setana, se Deus quiser. É isso aí. Show de bola. E amanhã setana, se Deus quiser. E amanhã setana, se Deus quiser. É isso aí, galera. Cruzeiro do Nordeste aqui. É... Aqui onde tem uma rotatória, é a direita, que vai para a sertane, esquerda, Ibimirim, Floresta, Petrolândia, e seguindo em frente, custódia, serra talhada, é isso, BR-232. Aqui com o Zé do Nordeste, que também tem muita rotatória aqui, e amanhã a gente vai pegar um sentido aqui da direita, para a gente seguir em sertane, Pernambuco, é isso aí galera, agora eu vou ali, na casa dos meus familiares, fazer uma visita, que há muito tempo já estou desvendo, e a gente está aqui, se quiser, valeu. Música Aqui é a terra do Grande Coleta, viajando a vocês que vem por dentro da cidade aí. Isso, tem aí, nós praticamente tem aí, a gente chama, 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 a gente chama. Quando eu era vaqueiro, eu andava nesse campo aqui, ó. Aqui é esse pediante, é, o que faz lá no espaço, é, o que faz lá no espaço, é, eu tava muito querendo esse campo aqui, é o que eu vou andar, né. Mas a filha não era não, bota aí, papai no espaço. Aqui é a beira da piste, mas tem a filha aí, ó. Aqui é o que faz lá no espaço, é, o que faz lá no espaço, é, eu vou andar 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 Obrigado.